Bom dia, bom dia a todos os mineiros dos 853 municípios que compreendem o estado de Minas Gerais, estado esse que ficou em quarto lugar na classificação em território, possuindo assim em 586, 521 e 123 km² em território, abrangendo todas as cidades mineiras. Um forte abraço a todos os mineiros que estão distribuídos nesses 586, 521 e 123 km². E a todo o povo brasileiro, a todos esses que fazem dia após dia o que o Brasil é, uma referência nacional e internacional em todos os segmentos da indústria, do comércio. E vamos aí se projetar cada vez mais para um mundo mais tecnológico, para um país mais tecnológico, um país voltado à tecnologia, voltado ao desenvolvimento social, voltado ao desenvolvimento econômico e financeiro. Vamos buscar cada vez mais recursos para que esse país possa melhorar cada vez mais esses territórios, não somente aqui de Minas Gerais, mas do Brasil, melhorar todos os municípios, que têm aí uma baixa renda, uma baixa renda percável por ano. E vamos ver cada vez mais aí políticas mais limpas, mais verdadeiras e, claro, políticos mais engajados, mais comprometidos com todas as causas voltadas a todos aqueles mais necessitados. que, inclusive, eu vivo falando nos vídeos, recentemente eu vi aí um posicionamento de um político em São Paulo e, realmente, o rico, a pessoa favorecida, o empresário, não há necessidade de estar utilizando tanto os recursos públicos, mas quando você, se é um, quando você é um político, quando você é uma pessoa engajada, envolvida nesse tipo de segmento, um dos maiores objetivos é cuidar daqueles mais necessitados, aqueles que realmente precisam aí do poder público, né? E a maioria precisa, mesmo porque, isso é uma coisa que eu já venho falando há anos, a pessoa que tem condições financeiras, o empresário, o rico, aquele que detém os recursos financeiros, né? maior aqui no país, ele tem aí a sua função de empregar, de trazer recursos cada vez mais, né? Para o trabalhador, para a sua empresa e para o país, através das suas rendas, através de todos aqueles impostos que você paga aqui para poder exercer juntamente com a sua profissão, exercer com a sua empresa e com o seu CNPJ, né? Agora, os necessitados, esses, sim, precisam do poder público, né? E são políticos com mentes políticas, realmente, né? E o que mais se vê é político concorrer na eleição sem ter tempo, realmente, de entender o que realmente significa estar dentro de um parlamento, o que significa realmente buscar recursos para dentro de uma cidade, para dentro de um estado, para dentro de um país. Então, quando você entra numa área dessa, você tem que saber que você tem que trabalhar para aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam do poder público, né? Quando eu me refiro ao poder público, eu me refiro no âmbito jurídico, no âmbito legislativo, no âmbito executivo, no âmbito que diz respeito a melhorias da vida daquela pessoa, né? Então, vamos acreditar que agora, 2024, esses novos políticos que estão aí concorrendo às eleições, eles venham realmente fazer, né? Porque você concorrer à eleição é uma coisa. Agora, você ter objetivo, propósito para ser um político de verdade já é outra coisa, né? Então, não adianta você só ganhar um pleito. Você tem que chegar lá e trabalhar, trabalhar muito, né? De preferência para todos aqueles que necessitam do poder público, né? E é isso aí. Um forte abraço a todos os mineiros, um forte abraço a todos os brasileiros. Tenham todos aí uma ótima manhã de quinta-feira. E vamos com muita coragem, muita resiliência, com muita determinação, né? Alcançar grandes objetivos na vida, né? Juntamente com os munícipes, juntamente com as pessoas, juntamente com o trabalho que é executado diariamente no nosso estado de Minas Gerais e no Brasil. Trabalho esse que faz com que as coisas aconteçam. E para as coisas acontecerem nesse âmbito de melhorias públicas, é necessário que não só tenhamos políticos honestos no país, mas tenhamos munícipes dedicados, munícipes realmente que questionam a vida daquele político que vai entrar, né? Porque ele, ele é nada mais, nada menos que um empregado do povo. Lembrando que vocês são os patrões. Os patrões é aqueles que determinam um determinado posicionamento de serviço, né? Se você vê que aquele político está fazendo tudo errado, que ele não está encaminhando as leis conforme deve ser encaminhada, né? É necessário que a população reaja sobre isso. Detalhe. Reage de forma democrática, tá? Não é quebrando as coisas, não é destruindo partes públicas que vai melhorar as coisas. Pelo contrário, isso aí inclusive é crime, né? É crime contra o patrimônio público. E a pessoa que for pega fazendo coisas desse tipo, você pode ter certeza que vai ser preso, né? Você tem que discutir com o seu funcionário, que no caso é o legislador que você vai eleger, dentro da democracia, né? Dentro do Estado de Direito. Estado esse que tem que acompanhar com documentos, com um protesto legalizado, né? Não um protesto onde você depreda as coisas, destrói as coisas, né? Lembrando que em cima do munícipe, em cima do parlamentar, antes de mais nada está a lei. E a lei, ela é soberana. Então, a todos os munícipes que agora, domingo, vão eleger os seus candidatos, prestem muita atenção em quem vocês querem para ser seus empregados, tá? Seus servidores, né? Coloquem pessoas realmente comprometidas com as causas públicas, né? Não estou só falando aqui de Paracatu, não. Estou falando do Estado inteirinho, né? Precisamente aí, esse Estado de Minas Gerais, distribuídos aí nos 586.521 e 123 quilômetros quadrados. Ou seja, os 853 municípios, no que diz respeito aqui ao nosso Estado e ao nosso território nacional, né? Então, leve isso com vocês. Lembrando que quando o povo deixa de ser massa de manobra, ele tem como o seu país, né? Um progresso, um desenvolvimento. Porque cada vez que você questiona, você faz o camarada trabalhar mais. E trabalhando mais, esse país vai crescer. E é esse o objetivo do vereador. É estar indo todos os dias na sessão da Câmara. E, por gentileza, não descansa, tá? Ah, é meia-noite e você vai trabalhar. Entendeu? Você vai ter que trabalhar. Porque você quis ser um político. Então, o político, ele não tem descanso. Ele tem umas horas de almoço, de janta, tudo. Mas ele não tem descanso. Ele tem mais. É que ser cobrado muito e fazer jus a tudo aquilo que ele ganha mensalmente. Então, o maior objetivo é cuidar das pessoas. Valeu. Bom dia. Tchau.